Uma massagem milenar de origem indiana, especialmente desenvolvida para bebês. A Chantala é uma arte de dar e receber amor. Um momento único entre pais e filhos que está fazendo a diferença na vida de crianças com síndrome de Down. A grande maioria dos pais sofre com os bebês recém-nascidos. E cólicas, fome, ansiedade, frio, impaciência, os dentinhos, tudo interfere na tranquilidade dos pequenos. Por isso, muitos pais recorrem a uma massagem criada há milhares de anos para relaxar os bebês e aumentar o vínculo de amor. Essa massagem se chama Chantala. E para explicar um pouquinho mais sobre essa técnica milenar, a Chantala, que há poucos anos virou Chantala, vim aqui na Casa do Brincar, fui muito bem recebido pela Patrícia Lomônaco, que é psicóloga e também especialista nessa massagem, nessa técnica de mães com crianças, ou das especialistas com as crianças. Como que é um pouco a Chantala? A Chantala é uma massagem indiana, milenar, que não se sabe a origem ao certo. Então, é uma massagem que é passada de mãe para filha há muitos e muitos anos. E na década de 70, o médico francês Frédéric Leboier, em uma das suas viagens à Índia, viu a Chantala massageando o seu filho Gopal na calçada de Calcutá e ficou encantado com o momento e com os benefícios e com a sintonia entre a Chantala e o Gopal e pediu para fotografar e fazer esse livro, isso na década de 70. Então, o Frédéric Leboier fez esse livro e difundiu a massagem na França e em outros países. Quais são os benefícios dela para os bebês? Os benefícios são tanto físicos quanto psicológicos. O bebê fica mais relaxado, então melhora o sono, favorece o funcionamento do intestino, então vai diminuir cólica e gases, alongamento, circulação sanguínea. E os benefícios psicológicos? Melhora a consciência corporal. Quando os bebês nascem, eles não têm essa consciência corporal que a gente tem, de que essa parte do nosso braço está ligada com essa e que você é outra pessoa, que estamos aqui, eles acham que é tudo meio misturado. É muito importante para o vínculo do cuidador com a criança. Denise tem dois filhos, um de 8 e outro de 3 anos. O primeiro não deu tanto trabalho, mas já o segundo... Meu filho pequeno, ele não dormia. O trabalho que o meu filho mais velho não me deu, o meu filho mais novo me dava. Então, quando eu comecei a fazer Chantala nele, eu percebi sim que ele ficou mais calmo e ele dormia melhor, o sono dele ficou mais longo. Na relação mãe e filho, o que muda? Muda que você separa um tempo para ficar com seu filho gostoso, assim. Porque essa vida é muito corrida, a gente está fazendo mil coisas o tempo todo e a hora que você para para fazer Chantala, você está ali com seu filho, olhando para ele, sentindo ele, olhando no olho dele e trocando uma energia, um amor que talvez você passe o dia inteiro sem conseguir fazer e às vezes, nesses 20 minutinhos, você consegue fazer isso. O corpo é uma maneira de se comunicar, então eles estão se comunicando com os pais através dos movimentos corporais, através da linguagem corporal. Por isso que é tão importante. Existe uma idade mínima para se fazer? Recomenda-se esperar de um a três meses antes de começar a fazer a massagem, mas não tem idade máxima, pode ser aplicada em adultos, em crianças grandes, adolescentes. Existe uma melhor hora do dia para se fazer, um momento exato? Se o bebê não tem dificuldade para dormir, você pode fazer durante o dia. Se é um bebê ou criança que tem maior dificuldade para dormir, faz à noite para ajudar no relaxamento e ajudar que tenha um sono mais profundo e contínuo durante a noite. Como é o ambiente para a preparação dessa técnica, essa massagem? Então, quando a gente, antes de começar a xantala, a gente tem que pensar em temperatura, luz e ambiente. Então, luz, tenta fazer uma luz indireta, mais branda. Afinal, quando a gente faz massagem, a gente gosta de ficar no escurinho, né? Temperatura, se tiver frio, coloca um aquecedor uma meia horinha antes. E se tiver uma temperatura agradável, o calor pode fazer até o ar livre, só cuidado com o sol. E em relação à música, algumas pessoas preferem fazer no silêncio, que acham que se concentram melhor, que ficam realmente mais focadas na massagem. Tem gente que gosta, que canta, só procurem colocar uma música calma para não destoar do momento. Ela vai mostrar agora para a gente como é que é essa massagem na prática. Vocês vão ver aqui no Notices e Mais. A posição mais tradicional da xantala é com as pernas esticadas e o bebê ou a criança em cima das pernas. Algumas mães ficam um pouco aflitas, que a cabeça da criança fica para baixo, não tem problema. Mas essa é uma posição que, além de causar esse desconforto para a mãe, é difícil por causa das costas. Então, essa é uma posição que geralmente as mães se sentem mais confortáveis, né? Que elas conseguem se sustentar por mais tempo. E o bebê também fica confortável, fica em contato com a mãe, olho no olho. Outra opção também é para as mães que não se sentirem à vontade de nenhuma daquelas duas maneiras, é cruzar as pernas e colocar o bebê aqui no meio. Que não tem tanto contato, mas acho que o mais importante é você se sentir confortável para poder fazer o seu momento gostoso. Os movimentos começam no peito, daí braço esquerdo, braço direito, barriga, pernas. Daí vira o bebê de bruxos, daí essa é a única opção. Aí faz costas, daí desvira o bebê. Faz alongamento e rosto. Existe um tipo de óleo específico? O melhor óleo para usar é óleos com aromas calmantes e vegetais. Então, olha lá na embalagem. Geralmente, os óleos para bebê e criança já têm aroma calmante. Nem todos são vegetais e, de preferência, prensados a frio. Ai, que lindo, né? Não, é bárbaro porque realmente tem essa coisa da aproximação, do olho no olho, do tato, de você conhecer mesmo o seu filho, o corpinho dele. Às vezes, até manchinhas, que às vezes você não nota, coisinhas, né? Isso é importante para o pai e para a mãe saber. Aliás, o pai também pode fazer chantala, né? Que é bem legal também. E tem essa coisa de mexer. Quando mexe no pezinho, por exemplo, mexe em todos os pontos, né? De todos os órgãos do corpo. Por isso que o intestino funciona melhor. Enfim, a circulação fica melhor. Tudo, 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 né? É muito legal. Você já fez com seus filhos? Ah, claro. Nossa. Quando os dois nasceram, a gente recebeu uma porção de informação, já na maternidade, sobre a chantala. E eu achei muito bacana também o que a mãe ali disse, que a vida é tão corrida. E, de repente, você para ali, você gasta uns 20 minutos. Você tem que parar, né? Eu acho isso muito bacana, Leão, porque esse tempo que você vai conseguir parar e fazer essa massagem... É que se parece que você está perdendo, você está ganhando na vida, né? Não, eu acho que é um tempo precioso, assim. Às vezes, é muito mais importante você ficar meia hora com o seu filho e fazer essa massagem do que, às vezes, ficar o dia inteiro nem prestar tanta atenção assim. Exatamente. É um contato tão importante. E você perguntou se eu faço com os meus filhos? Imagina, o Antônio, há pouco tempo, veio com o Aline, mamãe, massagem, mamãe. Isso aí não tem preço, né? É uma delícia. Eu perguntei, eu já sabia, porque essa baba mais para esses filhos, né? Eu ouço o dia inteiro esses dois nomes. Antônio e Davi, meu bem... Mas é uma maravilha, né? É muito legal. Eu acho que todo mundo devia ganhar esse tempo na vida, porque não é um tempo que se perde. Porque você vai criar um vínculo com o seu filho e com a sua filha que vai ser fundamental, viu? Bacana mesmo.